Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E amarás ao próximo como a si mesmo. Jesus resumiu todos aqueles dez mandamentos e disse, eu vou resumir porque o mais importante está aqui. E amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento significa viver em Deus. Às vezes a gente acha que é muito simples, não, mas eu amo a Deus. Mas é com o nosso coração de fato ou o nosso coração está entregue a outros deuses? Dinheiro, fama, sucesso, amigos, família. É, às vezes a gente coloca a nossa família no lugar de Deus. A nossa alma está de fato entregue e o nosso pensamento está refletindo sobre o amor e a bondade de Deus. A gente precisa ter muita consciência disso, muita busca por esse amor. Porque esse amor faz tanta diferença na nossa caminhada. Quando a gente entende o quanto Deus nos ama incondicionalmente, a gente descansa, a nossa caminhada é leve. Tem fardo, tem, mas como diz Jesus, nosso fardo é surrado. E quando a gente aprende a se amar e com essa dose de amor que a gente conhece, a gente consegue amar o próximo, não fazer o próximo invisível assim como a gente não se fazer invisível nas nossas escolhas, a gente caminha por um mundo lindo, justo. É um grande desafio. Eu não estou falando para você que é fácil, mas quando a gente tem em mente, quando a gente tem esse alvo, a gente consegue caminhar para encontrá-lo e realizar dessa forma uma vida amorosa em Cristo Jesus. E com Ele a nossa vida fica cada vez melhor. Tá bom? Eu não tenho Daniel. Foi tudo que eu tenho para dizer, pois é assim que a gente tem o mínimo modificar, eu acho que